Para a foto 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 Sem foto Presidente, a primeira vez Salve a energia Salve a energia Para a foto de casa Bacana Obrigada Estamos ansiosamente Ansiosamente esperando a senhora Ah, sério? São Pai de Cristo Já foi uma emoção muito grande Chegar aqui A gente encontrou vários irmãos também no aeroporto Foi uma benção É difícil, né? A gente ficou bastante tempo separado A Laurinha está sentindo falta A nossa vida não mudou Mas Deus tem o controle de todas as coisas sempre, né? Então a gente ficou feliz de saber que Ele está Bem acolhido, bem cuidado aqui Com o carinho de todos vocês Nessa comunidade maravilhosa brasileira Aqui nos Estados Unidos Só agradecer a Deus E pedir para que Deus Leve Ele logo Para a nação que Ele tanto ama Para a nação que Ele lutou tanto E que continuará lutando É um homem de Deus É um homem de Deus Escolhido por Ele Para Para esse momento, né? Amém E a gente A gente sabe que Deus está permitindo tudo isso Alguma coisa Ele tem a nos ensinar Então Acho que foi o momento que o Brasil se levantou Nunca se orou tanto Nunca se jejuou tanto E nós cremos naquele que é maior Que é poderoso E que não perdeu o controle nunca Assim como Ele não perdeu o controle da vida dele Não perdeu o controle do momento que o Brasil está passando Então continue orando pela nossa nação Que é linda, maravilhosa, rica, próspera Abençoada Se não fosse Não teria tantos Tantos urubus em cima, né? Então vamos continuar orando e percebendo Que Deus tem o melhor para o nosso Brasil Obrigada pelo carinho com o meu velho O meu velho vai completar meia oito agora Para ficar gratuito Ele continua parafrasear o colo Dizendo que o homem tem a idade da mulher que ama Mas eu não tenho a idade do homem que eu amo Você pode até ter 40, querida Mas eu não tenho 67, não Então, dá um beijinho Você nem me dá um beijo direito Não parece, mas ele é tímido Obrigada, Marcos Eu estou morrendo de fome Eu vim aqui só para comer Também, mas eu pensei que você estava discursando E com a Agostinha a gente ia entrar em uma salinha ali para comer Então tá Fica à vontade Fica à vontade para você falar que eu vou comer A comida vai ser aqui também A comida é aqui? Desculpa, é que crente come Vai lá a vontade É a vontade Pode deixar Pode deixar Pode deixar